Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à minha cozinha. Sou o professor Igor. Vamos iniciar aqui um curso de culinária aqui do Abraço Seu Bairro. Entenda que nós estamos passando por um problema que é a questão do Covid, então cada um está fazendo o que pode. O Abraço resolveu fazer algumas videoaulas com todos os professores e colocou a culinária também. Espero que tudo que a gente for trabalhar, vocês consigam fazer da melhor maneira possível. O que o Abraço pediu para mim, para o professor, é fazer algumas aulas fáceis para que vocês consigam renda. Então, junto com o Abraço, junto comigo, a gente começou a pensar e faremos algumas receitas simples, porém com muita rentabilidade. Hoje, no caso, a gente vai fazer o amendoim para alenê. O amendoim para alenê nada mais é do que o amendoim doce, que você pode comprar nas festas juninas, que você pode comprar na ponte do metrô. E tem até em shopping, naquelas lojinhas Bavário, a gente também tem esse amendoim também nessas lojinhas. No entanto, ao invés de a gente utilizar o que a gente vai usar hoje, que é a água, a gente pode utilizar o licor, a gente pode utilizar uma boa cachaça, a gente pode utilizar um whisky, um rum, enfim, para você aromatizar e dar sabor no seu amendoim. Claro que o mais gostoso e o mais tradicional é feito com água, tá certo? Então, para a gente poder utilizar, para a gente poder fazer, aliás, a gente vai fazer com amendoim branco. Pode fazer com qualquer variedade de amendoim. Então, no meu caso, eu vou usar o amendoim branco, o açúcar refinado e água. Então, como que funciona? As medidas para você fazer é a seguinte. Primeiro, duas medidas de amendoim, uma medida de açúcar e meia medida de água, tá? Vai colocar na panela. Essa minha panela, gente, é a minha panela, é a que eu tenho há muitos anos e ela é somente para fazer doce. Então, assim, se vocês puderem também deixar na casa de vocês uma panela exclusiva para doce, seria interessante. Por quê? Porque depois do seu doce, o que você vai preparar, não pega a gosto. Então, gente, duas medidas de amendoim. Vai lá, duas medidas de amendoim. Vai lá para a panela. Recomendo fazer essas duas medidas, porque se vocês forem levar para o fogo, vocês levando para o fogo, acontece de ficar pesado a amendoim, vocês não vão ter em braço para poder mexer. Então, se vocês fizerem de duas medidas, que nem eu pedi agora, fica mais fácil. Então, duas medidas de amendoim, uma medida, né? Que é um copo. Então, dois copos de amendoim, um copo de açúcar. Ó, um copo de açúcar. E meio... Meio copo de água. Primeiro, antes de levar no fogo, vocês vão pegar esse amendoim, esse açúcar, vão mexer bem, tá? Pode utilizar qualquer colher. Mexeu bem, tá? Diluiu todo o açúcar na água, vai para o fogo. Agora a gente vai para o fogo. O amendoim vai ficar assim, tá? Diluir todo o açúcar e a água, tá? E vai lá para o fogo. Vamos acender o fogo. E agora é a parte mais chata, que é o quê? Vocês mexerem até começar a cristalizar. Pessoal, ó. Começou a ferver, tá? E você vai continuar mexendo. Não vai parar de maneira nenhuma. Vai mexer, mexer, mexer. Por quê? Porque tem que cozinhar também todo o amendoim. Então, você tem que ir mexendo, mexendo. Por isso que eu falei para vocês que não pode colocar muito amendoim, porque depois vocês não vão ter braço para poder ficar mexendo. Então, fazendo um pouco de cada vez, a gente consegue tranquilamente, ó. Agora vocês podem, na hora que vocês forem adicionar, relembrando, na hora que vocês forem adicionar água, vocês podem colocar no lugar da água a pinga, o licor, o conhaque, enfim, qualquer líquido que vocês queiram fazer e dar sabor, dar aroma. Vamos mexendo aqui. Quando chegar mais próximo do final, do ponto, eu passo para vocês. Ó, mexendo. Então, assim, a água está começando a evaporar, está começando a ficar um caramelo, tá? E assim, conforme você mexe, a água evapora e você dá o amendoim mais uniforme, coloca mais uniformidade no amendoim para ele poder cozinhar por igual. Gente, o ponto está quase chegando. Já está começando a evaporar toda a água. Vai começar a cristalizar o açúcar. Vocês vão notar que quando vocês começaram a mexer e cristalizar o açúcar, eu falo assim, meu Deus do céu, deu o ponto errado. E não deu. É normal. Vou mostrar para vocês. Tá? Então, ó. Vocês estão vendo. Não parem de mexer. Vai começar. Vai começar. Já começou a cristalizar. Aí vocês continuam mexendo, mexendo, mexendo. Ó. Ó. Aí vocês vão falar assim, deu errado. Porque o açúcar não está ficando, mas vocês vão continuar mexendo. Ó. Aí vocês vão começar a suar. Ó. Tá vendo que tem um monte de açúcar já aqui na panela? No fundo, vocês vão agregar tudinho no amendoim. Então, continua mexendo. Ah, mas eu poderia ter feito isso só o açúcar e o amendoim? Não. Porque senão eu não ia dar tempo de vocês cozinharem e... e... deixar certo o amendoim. O amendoim ia ficar... ia ficar mole. Ia ficar ruim. Tá? Então, ó. Continua mexendo. Vocês vão começar a ver que vai começar a derreter o açúcar novamente. Lá no fundo, ó. Começou a derreter o açúcar novamente. Vocês continuam mexendo. E agregando em todinho o amendoim. Aí eu falo pra vocês. Por isso que continue fazendo em pequenas quantidades. Se vocês quiserem em bastante quantidade, vocês não vão ter braço pra isso. Se você tiver maquinário, mas como a gente vai fazer pra vender, pra gerar renda na nossa casa, façam de pequenas quantidades. Ó, gente. Continuei mexendo. Agora, pode ver, ó. Já soltou. Não tem mais nenhum açúcar no fundo. Vocês mexem mais um pouquinho, só pra poder pegar todinho o açúcar em todo o amendoim. Tá? Ó. E daqui vai pra uma forma, pra esperar esfriar. Ó, gente. Foi pra forma. Se vocês comerem agora, vocês vão ver que eles estão murchos. Né? Então, assim, tem que esfriar mesmo. Pra que vocês comecem a ver a crocância do amendoim. Voltando, gente. Depois que esfriou, vocês vão ver, vão reparar na forma que muda, ó. O barulho, ele muda. Então, vocês vão ver que tá mais finozinho e o amendoim todinho fica crocante. Tá? Pra poder fazer a venda, vocês podem colocar, usar tanto um saquinho de geladão, de gelinho, como vocês podem comprar um saquinho comum. Tá? Vocês vão empacotar e aproximadamente vão dar uns 15 saquinhos. Tá? Usando luva, né? Vamos empacotar usando luva. Por quê? O produto já tá aí, resultado final. Então, é importante que você, como você vai fazer pra poder vender, pra poder gerar a sua renda, ter, ser bem rigoroso na questão do ambiente. Tá? Então, com a luva, vocês vão empacotar. Tá? Vou pesar pra vocês, só um minutinho que eu vou pegar a balança. Aproximadamente, 40 gramas. Tá? Então, vai ficar o saquinho lá. Pega um arelinho. E posse. E posse. Então, depois que o bolso esfriou, você empacotou. Então, você pode usar tanto os que eu falei, o saquinho normal, quanto o saquinho de geladão, o geladinho. As barraquinhas, elas preferem mais os saquinhos de geladinho, tá? Mas, você fazendo, embalando direitinho, qualquer um é válido, tá? Eu gastei para fazer essa receita em uma quantia de 15 reais, tá? Ela rende, mais ou menos, somente com essas medidas, 15 pacotinhos. Você pode vender a um valor de R$2,50, tá? Porque você já vai pagar todo o seu material, ainda vai ter um pouco mais de lucro, tá gente? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Peço desculpas pelo nervosismo, é a primeira vez, então assim, acho que a gente está bem aprendendo. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Lembrando, gente, que ficarei por aqui, porém, o nosso contato também pelo WhatsApp. Então, conversem comigo, eu vou tirar dúvida de vocês, o que vocês precisarem. Então, conversem e falem comigo também no WhatsApp, tá certo? Muito obrigado e até mais.